E agora, como podem perceber, estamos de regresso com mais um campeão e não é por acaso, já o disse muitas vezes e vou continuar a dizer que o 16 Válvulas é mesmo o programa dos campeões. E no caso concreto, hoje o campeão 2022 dos T2, já em antecipação, é o João Franco, que aceitou o nosso convite mais uma vez e é com muito gosto que o faça, neste caso, o convite e que ele aceita, de facto, para realçarmos esse facto. E o João, sem mais demoras, vamos dar-lhe já alguns parabéns. João, muitos parabéns para ti, João. Acho que foi uma excelente conquista, mas dito lá de fora. Agora, dito lá de dentro, vou começar por te perguntar como é que te sentes, neste caso, sendo campeão nacional T2 e antes até da temporada determinada. Como é que te sentes? Vamos começar por aí, depois já vamos perceber como é que foi esta temporada até agora. Antes de mais, boa noite e obrigado pelos parabéns. Sinto-me bem. Foi um campeonato que correu bastante bem este ano. Em 2020 já tínhamos sido campeões, mas sinto que não foi tão merecido. Devido a 2020, fomos campeões por muitos problemas dos concorrentes adversários. Este ano foi diferente. Tivemos alguns problemas também, mas não nos prejudicou em termos de resultado. O nosso pior resultado foi um segundo lugar. Claro. Conseguimos vencer bastantes corridas e bastantes setores. Ganhámos das seis corridas que fizemos três e as outras três ficámos em segundo lugar. E sentes descansado, João? Sentes-se aliviado de ser já campeão? Ou se tivesse que ir até Porto Alegre, as coisas seriam diferentes? Seria diferente porque discutir um campeonato por uma baixa de Porto Alegre é algo muito estressante porque, devido ao comprimento da prova, nunca sabemos os problemas que pode dar na prova. Porto Alegre é uma prova pura e dura de resistência, onde, por vezes, podemos ter infelicidade do carro não aguentar os quilómetros que é a prova. E este ano senti que as provas foram todas muito giras. Houve umas melhores e outras menos boas, como é óbvio. Que já vamos falar sobre isso, João. Então, mas deixa-me só. E eu sei que estou a interromper o teu raciocínio, mas que não o percas porque vamos falar sobre isso. Mas eu ia-te pedir para quem está mais distraído em casa não se tenha percebido isto, porque há aqui também pessoas que, naturalmente, não acompanham-me dessa mesma forma como nós, como paculamantes de desporto motorizado e do todo o terreno. Mas há aqui pessoas que não têm a ideia do que é que tu fizeste este ano. E, neste caso, ia-te pedir, João, que nos lembrares esta carrinha que tu tens, em T2, que carrinha é esta? Vamos começar por aí. Era a carrinha que utilizavas em 2021? E estavas a utilizar esta, neste caso, esta Nissan? Explica-nos lá. Vamos começar por trás. Para depois irmos até ao futuro. Esta carrinha já é uma carrinha com muita história. Já em todas as pessoas com quem andou, o meu pai, Alexandre Franco, foi campeão e vice-campeão nacional com ela. Foi campeão ibérico com a mesma carrinha. Já o Fernando Barreiro foi campeão com esta carrinha também. Esta carrinha já passou por 5 ou 6 pilotos que foram todos campeãs com ela. Já é uma carrinha com alguns anos, mas mostra a sua fiabilidade ainda hoje. Eu já ando com esta carrinha desde 2020. Em 2020, o primeiro ano que fiz que a carrinha conseguisse ser campeão nacional. O ano passado tivemos alguns problemas. Infelizmente, não nos conseguiu dar nenhum bom resultado. E este ano voltámos a ser campeões nacionais com esta carrinha. E o que fizeste de especial para a carrinha este ano? Não foi preciso fazer nada? A carrinha continua a ser aquele brinco, como todos nós costumamos dizer? É um brinco esta carrinha. Desde que esteja com uma boa revisão feita e troquemos as peças por prevenção antes de elas darem problemas. Isto é uma carrinha que durou uma vida. Muito bem. Então, explica-me, João. Portanto, em relação a este campeonato que começou em Beja, como é que correram as coisas logo aí? Esta foi das tuas provas favoritas? Ou, ao longo do campeonato, terão havido outras em que realmente tenhas gostado mais? Houve provas ao longo do campeonato que eu gostei mais. Beja, foi uma prova gira. Que estávamos no início da APTT. Estávamos no início de ter uma pessoa da APTT a ver os roadbooks. Foi uma novidade para todos. Ambos sabemos que o campeonato português de todo o terreno tinha um problema em algumas provas, que era o roadbook não ser fiável. E então, nós pilotos, mandámos-nos para a primeira prova Beja, ainda um pouco reticentes. Conseguimos perceber que, ao longo das corridas, os roadbooks estavam bem feitos e transmitiam-nos outra confiança para podermos andar a fundo. Foi uma prova muito gira. Não nos fizemos em Beja o resultado que queríamos fazer. Mas deu para fazer um segundo lugar, onde foi um bom início de campeonato. E foi o teu pior resultado, já percebemos. Ó João, e então qual foi a melhor prova deste campeonato? Que passaram aqui por várias horas. Dizem que era a estreia Beja do Norte. Lámos no Algarve. Tivemos também no Oeste, aí perto de casa. Tivemos também, no caso concreto, aqui perto, em Reguentes de Monsarás. Explica-me lá o que é que para ti foi a melhor prova. Qual foi para ti a melhor prova? A minha melhor prova, sem dúvida nenhuma, a que nos correu melhor foi a Baixa de Lulé, que conseguimos ganhar todos os setores. E na corrida inteira apenas um waypoint ficámos em segundo. Porque os outros waypoints inteiros da Baixa de Lulé inteira ganhámos-os a todos. E a prova que fazias por esquecer? Aquela de Beja, que tens sido um segundo classificado? Ou não te deu o mesmo gozo? A Baixa do Oeste. Por mais que seja uma prova de casa, era a prova que se eu esquecesse, esqueci aquela. Tive problemas de travões, reventou-me um tubo de travão. E, sinceramente, não gostei muito da prova. Era uma prova bastante dura, bastante estreita. Não era uma prova muito gira. Os santos da casa não fazem milagres, costumas-te dizer, não é? Claro. Muito bem. Ó, João, e no caso concreto, sabemos também que é importante o teu papel, obviamente, como piloto. Mas, inevitavelmente, vamos ter que falar de navegador. Porque o navegador, embora seja quem não tem a responsabilidade do volante, mas tem uma responsabilidade muito maior com os livros, com a dar-te indicações e ajudar na concentração e até em alguma avaria. Queres-me dar aqui alguma palavra do teu navegador? De quem foi teu navegador ao longo deste ano? O meu navegador, ao longo deste ano, é o meu navegador desde 2019, dos SSVs, que é o Pedro Inácio. Não tenho nenhum ponto mau a apontar dele. É um excelente amigo e um excelente navegador. Eu sou da opinião que, dentro do carro connosco, tenho que ir numa pessoa que, às vezes, tenha total confiança. E não temos nenhuma pessoa a contatar confiança como um bom amigo, que é o nosso caso. E eu, felizmente, tenho a sorte de, além de ter um bom amigo ao meu lado, tenho um bom navegador. E sou plenamente de acordo com as pessoas que dizem que o piloto só anda o que o navegador deixa. E se o navegador tem o azar de falhar uma nota ou de dar mal uma nota, o piloto vai bater. Porque eu dou-lhe um exemplo fácil. Agora, mesmo na Baixa do Norte, no Prol, que estava muito bom, não viamos nada à frente. E eu virei-me para o Pedro e disse-lhe Oh, mano, tens de me dizer onde virar, que eu não vejo nada. E então estávamos a funcionar, por exemplo, ele ia-me dizendo as curvas por metros e depois dizia-me, por exemplo, direito a 3, 150, direito a 3, 100, direito a 3, 50, direito a 3, agora. E eu virava quando ele dizia Oh, agora. Se virasse antes, batia. Se virasse depois, batia. Era a virar exatamente onde ele dizia. E conseguiu-lhe pôr uma revenda nos olhos que tu fazias a prova só com as indicações do navegador. Fazia igual. Excelente, excelente. E esta prova, já agora que eu te pergunto. É uma prova em estreia? Foi estreia para todos, obviamente. Está no campeonato, neste caso, nacional, ou a capital de Portugal, todo o terreno. Gostaste desta prova, desta baja do norte de Portugal? Gostei da prova. Achei uma prova muito gira. As pessoas, há muitas que pensam setores pequenos são mais fáceis. Eu sou da opinião que um setor pequeno não é propriamente mais fácil. Pode ser menos fisicamente desgastante, mas temos que ir muito mais concentrados porque encaramos um setor pequeno a fundo desde o primeiro metro ao último metro. Temos que ir com uma concentração elevada e os setores da baja do norte são setores trabalhosos. Temos zonas muito rápidas, mas também temos zonas de muita condição onde a mínima distração pode dar um acidente. E esta, achas que é uma prova que merece continuar para o próximo ano? Eu, na minha opinião, sim. Penso que seja uma prova que mereça continuar. Temos a sorte de ter o Palfius a ver os roadbooks, que é ele que dá uma boa tranquilidade a todos os pilotos e navegadores, que sabemos que é um dos melhores portugueses que está a analisar os roadbooks da prova e temos uma boa confiança na pessoa que está a fazer isso. Sem dúvida nenhuma e bem feita esta elogia. Então, e diz-me lá, João, agora vamos para Porto Alegre dentro de duas semanas, no próximo fim de semana será naturalmente no outro. Como é que vai ser? Agora que vais descontrair, como disseste, não queres levar a pressão de decidir um campeonato em Porto Alegre, mas como é que vais encarar esta prova? Eu não vou fazer Porto Alegre este ano. O facto de estarmos aí a fazer uma prova com 500 quilómetros 15 dias depois da outra sem ir discutir e acertar, a pôr inserto no carro, que é o que temos estado a fazer desta pausa de verão até agora, que é pura e simplesmente manter o carro. E, na minha opinião, uma prova como Porto Alegre, com 500 quilómetros, uma prova dura, nós irmos ao longo deste ano a manter o carro para fazer uma prova dessa dimensão, se não a tivermos a discutir, não vale a pena irmos. Que é estar a correr o risco de fazer poucos quilómetros e ficar a pé pela dureza da prova. Compreendo. Mas vais estar presente, pelo menos já apoiar o teu pai, porque também deve estar presente. O pai também não vai correr, o meu pai teve o azar de... Estou com o azar, não estou a acertar mesmo. Digo, digo, digo. O pai enriquei que esteve o azar de um toquezinho numa árvore, causou alguns problemas no carro. Eu vi a fotografia, vi as fotografias disso. E por causa disso, não vai ter o carro pronto para a corrida, porque se não, se ele tivesse o carro pronto, quem ia fazer o Porto Alegre que a Mercedes era eu, nem era ele. Ah, ok, ok. Pena, é verdade, é pena. Mas vão estar presentes? Vá, eu pergunto só assim, a ver a prova, vai. Sim, em princípio sim. Ok, pronto. Muito bem. Ó, João, e diz-me lá agora nesta altura a quem é que queres dedicar esta conquista, este campeão conquistado? Agora que ele já está... Esta conquista dedico a toda a gente que me acompanha, à minha família, aos meus amigos, a todas as pessoas que me acompanham, aos meus patrocinadores, como é óbvio, e também aos meus mecânicos, que sem os mecânicos o carro nunca ia estar fiável para as corridas. Bem, e quando te perguntam a ti, porque sei que já te fizeram esta pergunta, onde é que esteve a razão ou qual foi o segredo para a conquista deste campeonato 2022? Agora que já és bicampeão, este campeonato agora, se calhar, já foi encarado de outra forma, e eu pergunto onde é que esteve o segredo para este bicampeonato? foi ser o mais fiável possível o campeonato inteiro e conseguirmos andar o mais rápido possível sem cometer erros. E o antecipar problemas a fazer mudança de peças poderá também ser aqui uma boa razão para isso? Também é uma boa razão, porque uma manutenção bem feita é logo como é que a minha andada. Percebi pelas tuas palavras. Muito bem. João, vamos então para a parte final desta nossa conversa. Eu pedia-te, se é possível nesta altura, porque já percebemos que não vais fazer Porto Alegre, mas estarás já dentro da tua cabeça e naturalmente com o teu pai e toda a estrutura a preparar em 2023. O que é que queres fazer em 2023? Uma coisa é tu quereres, outra coisa é o que vai acontecer. O que é que tu podes já adiantar? A Mercedes vai ficar para ti? Vai ser uma divisão. O meu pai, em princípio, não vai fazer corridas portuguesas. Eu faço as corridas portuguesas. Vamos andar os dois com a Mercedes. Eu, como é óbvio, para o ano e se calhar ainda para o 2024 também vai ser ano de aprendizagem. Porque vou passar de um carro de série para um protótipo. São condições completamente distintas. E ainda não andei no carro sequer, não conheço o carro. Vai ser um ano de aprendizagem por completo. E este mundo dos T1s, atrai-te? Sim, sim. Eu, quando comecei no todo o terreno, foi nas 24 horas fronteira de 2010, onde os principais carros que eu via eram protótipos. Muito bem. E vais ficar desejoso também de conhecer as outras T1+, que vão estar neste treino no próximo ano aqui em Portugal. Já há várias confirmações. Vai ser mais um atrativo para o nosso campeonato. Já vi a T1+, do Lourenço Rosa em Reguenhos. Está bem, Reguenhos. Carro zero. Vi que é um carro fabuloso e é um carro que não tem nada a ver com os carros que nós estamos habituados. Pelos comentários das pessoas que eu vi é um carro que anda bastante para a frente, não é um carro candelado. É um carro para ganhar setores com uma grande vantagem e não perder tempo nas curvas como os carros que temos hoje em dia. E, portanto, quando pões a sonhar, quando queres pensar no mais além do que 2023 e 2024, é por aí que tu queres fazer a tua carreira? Queres estar no topo com as melhores máquinas? É isso? Um dia, se Deus quiser, sim, mas até lá ainda há um bom processo pela frente, que é aprender cada categoria de uma vez. E Dakar, também na tua missão, nos teus objetivos de vida? Eu, opinião sincera, para mim não é bem Dakar. O meu rally preferido, o meu rádio preferido do mundo inteiro é o rally de chertões. E haverá hipóteses antes disso de já o fazeres no próximo ano, por exemplo? Não, não, não. Para já não. Oh, ok. Muito bem. João, da minha parte vou agradecer mais uma vez a tua simpatia, a tua disponibilidade e vamos marcar encontro, porque não marcarmos aqui encontro, no caso concreto, na preparação da nova temporada. Combinado? Claro que sim. Um grande abraço, uma boa noite e também muitos parabéns pelo campeonato conquistado. Combinado? Totalmente. Obrigado, João, uma boa noite e bom fim de semana. Obrigado.